Música Tudo bem? Começando mais uma live do Kondi Com esse som maravilhoso aqui Ó Do Itamara Sierra Sabe quantas pessoas estão tocando aqui? Três Três Eu coloquei bem no pedacinho Do baixo Olha só esse contrabaixo Coisa mais linda isso aqui Chega aí, chega aí Chega mais perto aqui Esse aqui é o Itamara Sierra Ele tá aqui Olha esse contrabaixo que lindo É o Ney Conceição Aumenta Ney Não é legal? E a bateria é muito forte Muito boa também A bateria, deixa eu ver aqui É o Kiko Bateria o Kiko Freitas Itamara Sierra Piano e Rotes Ney Conceição Baixo elétrico Esse tema é o Samba Produzão Maia De autoria do Claudio Jorge Olha que lindo Solo de baixo É uma coisa impressionante Solo de baixo é maravilhoso E aí vai Já decorei Aí Itamara, eu decorei Muito bom Vamos começar nossa live do Conde Estamos aí Mais ou menos assim Assado Mais coisa e coisa Aquela coisa assim Não Gente que tá de férias Tá trabalhando Tá acessando Tá viajando Não quer Não quer acessar a internet também Pra não ficar nessa onda Então é o seguinte Mas eu adoro fazer Eu faço a live Às vezes não tô Chega um horário Um pouco cansado Aliás, hoje eu terminei meu plantão Estou de férias Bota fé Né? Agora eu vou escrever Muito Porque não tava dando nem pra escrever Né? Os meus artigos Então Tô feliz Tô celebrando Quero Enfim Quero celebrar o máximo Que eu puder E E curtir aí Uma semaninha que eu vou ter De folga Mas eu não vou parar de fazer a live E a live também é trabalho pra mim Quer dizer É um prazer É um trabalho E eu não deixo de fazer E quero dizer Sabe por que eu não deixo de fazer a live? Então põe um coraçãozinho pra mim Senão eu não falo Cadê o meu coraçãozinho? Que daí eu falo Por que eu não deixo de fazer a live? Ah Cadê o meu coraçãozinho? Vamos lá Porque eu vou falar do Do Bibi E do Jajá O Bibi Ah Coraçõezinhos pro Conde Porque hoje Enfim Sabe como eu acho Que a gente vai superar Esse momento tétrico? Com amor Né? Com amor Quanto mais amor Inclusive mais irritados Nossos adversários ficam Né? Quando a gente Manifesta o nosso amor Uns pelos outros Né? Essa palavra amor Queima ali no bolsonarismo Né? Então Por isso mesmo Eu vou Enunciá-la A todo momento Né? Amor 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 E aí eu quero dizer pra vocês o seguinte Eu te amo Eu te amo Eu acho engraçado isso Eu adoro falar Eu te amo Né? Acho assim Acho 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 Profundo Muito verdadeiro isso Quando a gente conversa Assim Alguém diz alguma coisa super legal Fala assim Eu te amo Né? Vocês já viram isso? Alguém diz alguma coisa assim Super bacana em rede social Ou mesmo assim No dia a dia Tal Qualquer lugar aí que você Se circule Né? Você olha pra pessoa e fala assim Eu te amo E assim Eu quero dizer pra vocês E pra você Né? Um por um Uma por uma Um por um Eu te amo Eu te amo Eu não tenho medo de dizer Eu te amo Né? Parece que os homens Têm medo de dizer Eu te amo Né? As mulheres é que dizem Que gostam Que são românticas e tal E o homem fica sempre naquele esquema É muita testosterona Né? Eu não gosto dessa história de testosterona Tá na hora da gente superar Esse Essa Essa Esse refém Dessa Desse hormônio Horroroso Né? Essa coisa masculinizante Aí pela sociedade Uma coisa assim Realmente deprimente Então assim Eu quero dizer pra vocês Eu quero dizer pra você Né? Diretamente pra você Eu Te Amo E E é porque eu te amo Que eu vou tocar a música Do Chico Buarque Que leva esse nome hoje No final da nossa live Que é Eu te amo De Chico Buarque É uma música É complexa É difícil É Mas eu vou encarar E a gente vai A gente vai curtir até lá Então vamos falar De algumas coisas Sobre Sobre O que que tá rolando No Brasil Na política Na cultura É E até lá Mais Mais leve Acho, né? É porque Estamos num momento assim Retrospectivo Um momento de retrospectiva Então a gente pode Se dar o luxo Digamos De comentar Digressivamente Sobre determinados assuntos Mas eu quis Fiz questão De estabelecer Um eixo temático Pra essa live Que é o Netanyahu E o Bolsonaro É uma questão Geopolítica Sensível Que merece A nossa atenção E eu tive aí Acesso a alguns artigos Que ainda estão inéditos A respeito disso Do meu amigo Sérgio Stork É um cara Muito legal Ele é judeu Ele é Enfim Conhece profundamente A política israelense É E E Faz uma análise Digamos assim Sobre esse encontro Ele acho que É um texto Que são A várias mãos Assinados por vários Várias pessoas ligadas A cultura israelita Israelense Enfim Judaica E Eu quero dividir um pouco Isso com vocês Assim Sem aprofundar muito Mas pelo menos Pra não deixar Passar batido Esse encontro Do Benjamin Netanyahu Com o Jair Bolsonaro Porque A minha percepção É que um precisa Do outro Furiosamente O Netanyahu Precisa muito do Bolsonaro Porque as coisas Não estão fáceis Para o Netanyahu Também lá em Israel A gente não sabe direito A imprensa brasileira Sabe que a imprensa brasileira Tradicional Quem falou isso uma vez Foi o Pepe Escobar Que é um grande Jornalista É Um dos mais respeitados Jornalistas De cobertura internacional Trabalhou no Estadão Muito tempo É Ele Ele Diz que A imprensa brasileira Inclusive é conhecida Internacionalmente Por ser a péssima Péssima No quesito Cobertura geopolítica Internacional Se você quer saber O que está acontecendo No mundo Não leia a imprensa brasileira Folha, Estadão e Globo Quer dizer É o último Aliás Nem no Brasil Nem no Brasil Mas no mundo Segundo o Pepe Escobar Que é um cara Que tem muito mais Lastro do que eu Para dizer qualquer coisa A respeito disso É É lamentável Quer dizer Você não sabe Absolutamente nada O que está acontecendo Em Israel Nesse momento A não ser que você tenha acesso A outros A outros veículos de imprensa Por exemplo Como o jornal É o país Se você acessa o Le Monde Se você acessa o The New York Times Aí muda de figura Você passa a ser uma pessoa Relativamente bem informada E acho que é por isso Também Que a imprensa brasileira Tem uma certa crise Não é só uma crise financeira É uma crise de conteúdo Porque ela fica para trás Diante desses portais E dos jornais E das filiais Da BBC A Reuters O The Intercept Você passa a ter Uma cobertura Com muito mais qualidade Eu sou Eu sou Refratário Né Eu sou refratário Então eu não posso Ir no micro-ondas Vocês sabem Essa história Eu sou refratário Então refratário Não Você não explode Micro-ondas Tô brincando Eu sou refratário Desculpa Desculpa É a neurose do Conde Vou até tomar um gole de água Aqui Pra dar uma refrescada Dá o coraçãozinho pra mim Pra eu me acalmar Porque eu tô nervoso Manda coraçãozinho pra mim Pra eu me acalmar Vamos lá Eu sou refratário Como eu ia dizendo Refratário A Essa Esse ceticismo Boboca Que acha Que a internet É Horrível Né Que a internet É a grande Uma espécie Como é que era o nome daqui? Praga Não Aquelas coisas antigas Bíblicas Né Que a internet Veio pra acabar Com o universo Eu sinceramente Não tenho saco Pra esse tipo De comentário Muito intelectual Fala isso Cara que fez Pós-doc Em vários lugares Importantes Eles falam isso Essas besteiras Sobre internet Facebook Você quer escutar Uma besteira Bem besteira Mesmo Escuta o intelectual Professor de universidade Pública Brasileira Eu falo mesmo Não tenho medo não É Pede pra ele falar de internet Pra você Né Você vai escutar As maiores besteiras Que você já ouviu na sua vida Eu não pago pau Pra esses caras Nem pra Humberto Eco Humberto Eco Foi um cara que criticou demais A internet Eu não concordo Nenhuma gota com ele Acho que ele erra Adora o Humberto Eco Adora os livros Que ele escreveu Adora o nome da Rosa Adora a ilha do dia anterior Adora as reflexões Que ele fez A respeito De metodologia científica De semiologia De semiótica Mas Quando ele fala de internet Ele estala Ele espana Espanou O Humberto Eco Então realmente Eu não me impressiono Eu sou refratário Realmente a tudo isso Essas pessoas que dizem Porque a internet te dá Uma condição De se informar Sem precedentes Esse é o ponto Por que as pessoas Tem que só perceber O que tem de ruim na internet A violência e o ódio Porque tem mesmo Tem Né Mas isso não é diferente Do que vinha acontecendo Aí durante todo o século XX Sabe Besteira esse negócio Também Outra besteira Que as pessoas falam assim Ah você fica escravo do like Fica escravo do like Meu querido A civilização humana É escrava do like Há mais de 50 mil anos Tá Por que que as pessoas Escreviam pintura rupestre Faziam pintura rupestre Nas cavernas Porque alguém gostava É simples Alguém gostava É um like É uma espécie de like A pessoa ia lá dar um like Naquela pintura rupestre Lá no No mamute Fugindo ali Né Fugindo E aqueles caras Com a flecha na mão Assim atrás do mamute Aquela pintura rupestre lá Que eles pintavam com sangue Não sei de animal Ou algum resíduo aí Que escorria das árvores Enfim Eu não estudei esse troço Eu não sei o que que é Mas eu sei o que que ele representa Então É É E depois disso Quer dizer Por que que A filosofia grega Homero A Odisseia A Ilíada Por que que as pessoas Faziam isso Porque tinha gente Que gostava É simples A vida social Implica Nesse tipo De permuta De compartilhamento Do afeto Das representações Então É Existe um Um Colosso Na verdade A internet provocou Um colosso De besteira Teórica Entendeu Muita gente também Jovem Que acaba embarcando Nesse tipo de Parâmetro Ultrapassado Na verdade É por isso que é importante Você ter realmente Acesso A A literatura Teórica Metodológica Metodológica Filosófica De qualidade Né Sem 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 Doutrinamentos Pra você poder entender É Fenômenos novos Que aparecem A internet é um fenômeno novo É um fenômeno muito poderoso Então O que que eu Preciso salientar Pra vocês É Ela te dá Um acesso A muitas informações Que você jamais Iria sonhar É Jamais Por exemplo Você ter o É o país Você ter o Intercept Você ter a BBC Você ter Reuters Que não são também nem as últimas bolachas do pacote Mas você ter a blogossfera brasileira 247 O DCM O GGN Que fazem Um trabalho Tô Roco Deixa eu tomar uma água aqui Dá licença Deixa eu aumentar o som aqui Pra eu poder tomar uma água Live ao vivo É Vamos lá, né Então é isso São 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 Vetores De conhecimento Que você tem acesso Quer dizer A Wikipedia Eu não subestimo a Wikipedia A Wikipedia é importantíssima Dentro da escola pública Que é onde A escola pública Particular Universidade Que é um lugar Que eu circulei profissionalmente Durante um tempo Também se dizem as maiores bobagens A respeito disso Se subestima a Wikipedia O professor não aceita Você referenciar a Wikipedia Porque acha que a Wikipedia É uma Enfim Não tem qualidade Na verdade tem muita qualidade Porque é colaborativo É É colaborativo Os princípios colaborativos Da internet Então esses é que são revolucionários É uma É uma tese Que eu defendo É E vou continuar defendendo E vou aceitar Digamos assim Opiniões divergentes Para a gente poder Entender esse fenômeno Né Mas a rigor Eu refuto E sou refratário A Clichês Né Clichês Repetições Né Esses papagaios aí Que ficam falando Ah internet Acabou com o mundo Né Isso é besteira A verdade Ela abriu Outra frente E você tem que ter mais Qualidade De leitura Ela provoca um efeito Que é muito mais virtuoso Do que destrutivo Você tem que ter qualidade Você tem que ter seletividade Você tem que ter Uma interpretação Num nível mais alto Para poder lidar Com essa quantidade De informação Que transversal Né Que atravessa Umas as outras Para você poder justamente Fazer Poder fazer Um bom uso disso Um bom uso Para você subjetivamente Para a sociedade Para a coletividade Bom É O nosso tema Não é internet Mas ele pode muito bem Ser um dia Eu tenho uma internet Porque eu adoro esse tema É Na verdade O tema que eu quero dar Como condutor É o Benjamin Netanyahu Com o Bolsonaro Não estou muito bem Vocês estão percebendo Né Mas vamos lá Eu vou superar isso É Mas vamos falar Algumas outras notícias Rapidinhas Para a gente Avançar um pouco mais Né Eu estou É Realmente Fim de ano A gente A gente faz Alguns Balanços Da nossa vida Das coisas que passaram No ano Políticas Enfim Profissionais E eu tenho feito isso Né Estou fazendo nesse momento Chá de Romã Isabel Macedo Vou tomar Estou precisando Tá Muito obrigado pela dica Cláudia Silva Farta dos clichês Vamos avançar um pouquinho Eu vou desacelerar Para ver se eu não Não sou pego de surpresa Por Por O bichinho do Han Han Vocês que lembram daquele bichinho do Han Han O bichinho do Han Han Pegou você Né Aí o cara comia um house E sarava É tudo mentira também Né Na verdade Você vê como era ruim Há 20 anos atrás Né A gente só tinha TV Há 30 anos atrás Só TV aberta E jornal impresso A desgraça que era Como nós fomos mal informados A vida inteira Né Só televisão Aberta Já pensou o Brasil nos anos 70 Que horror que era isso Que horror Como que você vai se informar Só jornal Chapa branca De banca de jornal Como é que você vai saber Um brasileiro nunca soube nada Do que estava acontecendo No mundo a vida inteira Só 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 está sabendo agora E olha lá Né E olha lá E olha lá É um horror Né Quer dizer Na verdade Esse pessoal que critica a internet São os que são ameaçados É o poder O poder de exclusividade De comunicação Ameaçado pela democratização Da informação Eles criticam o Facebook Criticam o Google É Enfim Você pode até criticar O volume de poder Que eles vão acumulando Mas de qualquer maneira São essas plataformas São essas plataformas Que propiciam Com integridade Diga-se de passagem Porque eles fazem a busca De maneira íntegra Evidentemente As pessoas não podem querer Tem muita gente que reclama Quer dizer Eu não quero entrar Tem muita gente que reclama Ai Mas o Google não dá O meu site Em primeiro lugar Querido Tem gente Tem gente que não entende Nada Né cara Tem O cara O cara defende A iniciativa privada Ele detesta a esquerda Detesta o comunismo Mas quando Ele fala do Google Ele quer ser comunista Ele quer o Google Seja legal pra todo mundo Não é querido Não é Paga Se você quer Você paga Eu acho isso Simplesmente Tranquilo Justo Afinal de contas Você tá no capitalismo Ou você tá onde Quer dizer É muita hipocrisia Eu acho Eu acho Quando Quando A conversa fiada Critica o Facebook A Folha de São Paulo Que é tudo o mesmo barco Critica o Facebook Critica o Google E tudo mais Eu acho que eles estão Totalmente por fora É Neurose Em estado severo Avançado De não entender Como é que funcionam As coisas É Né Se você quer socialismo Então vai pra Cuba Né Vai pra Cuba Que lá tem socialismo Tudo igualzinho Tudo bonitinho pra você 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 Tô sendo irônico agora Um pouco Porque É realmente É difícil As pessoas Né Eu entendo que as pessoas Tenham É Uma Uma Postura Postura seletiva Do ponto de vista Da análise Das coisas do mundo Então tem muita gente De esquerda Que na verdade Se comporta como Extrema direita Em alguns momentos Da vida E vice-versa Né Então as As percepções Elas são realmente Elas estão muito Desorganizadas Nesse momento Não que estiveram Organizadas um dia Mas é possível Constatar que as percepções Do mundo Das correntes ideológicas Daquilo que você Identifica como sendo A sua A sua História A sua Ancestralidade A sua Profissão Tudo isso Está muito Confuso E eu acho Que a gente Precisa ser Enérgico Quando a gente Fala Sobre questões Que são tão Sensíveis Como por exemplo Internet Google Facebook Instagram Enfim E tudo que você Mais Tudo que você quiser Smartphone WhatsApp Etc É preciso ser Enérgico Para não cair No clichê Absoluto Né No clichê Absoluto Absoluto Analisar Essas Ferramentas Analisar Essas Esses Fenômenos Com ferramentas Do século XX Defasadas É algo assim Realmente que não Dá muito certo Então antes de entrar Antes de entrar No Bolsonaro E no Netanyahu Vou falar algumas Coisas aqui Rapidamente Para vocês Então a gente faz A gente faz Um balanço E o balanço Que eu faço Isso tem a ver Por exemplo Com a música Que eu escolhi Para tocar hoje Realmente também Para vocês Que é As pessoas Foram tomadas Por um movimento De testosterona Muito forte Aquela coisa De que você Não pode Sentir afeto Pelo outro Isso está No DNA Por exemplo Das comunidades LGBT Muito mais Do que nas Comunidades Heterossexuais As comunidades LGBT Pregam o amor Pregam o amor São muito mais cristãs Do que as comunidades Heterossexuais Reprimidas Recalcadas E essa dicotomia Eu acho que ela Precisa ser encarada De frente Então eu percebo Que a gente Veja que nos anos 70 Por exemplo A gente falava de amor Tranquilamente Tinha ali o Chico Buarque Caetano Veloso De maneira inteligente Inclusive Essa música Que eu vou tocar hoje Tem a ver com isso O amor romântico Tom Jobim Vinicius de Moraes Era bonito Isso tem um impacto Muito grande Na sociedade Quer dizer A cultura O cancioneiro popular O tipo de temática Que se desenrola No cancioneiro popular Ela é importante Para manter a sociedade Não sob controle Mas sob algumas timias Algumas percepções Que são Que podem ser um pouco Não violentas Não violentas Essa coisa da temática Cancional Passional E violenta Isso gera violência Também Isso também não é legal Quer dizer Toda essa Essa temática Desse sertanejo Que é um pouco híbrido Um pouco artificial Um sertanejo Urbano Eu nem sei Como é que eles chamam Isso universitário Sertanejo universitário Forró universitário Isso Quer dizer Ficou Massificou demais Massificou demais E a gente teve Uma perda De percepção Das pessoas E das timias E dos sentimentos Sociais Você tem Um esvaziamento Uma falta De sofisticação Nada contra A música popular Mas eu entendo Que isso O brega O brega É inteligente O brega Acho que é até legal Mas Essa música Sertaneja Da traição A traição E a morte Eu não vivo Sem você Esse tipo De Ostensivo Porque o Finício de Moraes Também fazia assim Não vivo Sem você E tudo mais É o estilhaçamento Do sujeito Mas Dentro dessa temática Da música sertaneja Urbana Artificial Quase que uma Fake music Sertaneja Você causa Você causa Distúrbio Quer dizer Você tem Toda hora Toda hora Você tem notícia Do cara que matou A namorada Porque terminou com ele É sempre assim É sempre o cara É sempre o homem Que mata a namora Porque ele não aceita O fim do namoro E aí você tem Uma enxurrada De casos Porque o Brasil Continua sendo Muito violento Eu me lembro Faço questão aqui De lembrar O último Comentário Do diplomata francês Acho que Diplomata Nos Estados Unidos Quando o Bolsonaro Disse que estava Impossível viver Na França Em função Da imigração É a pauta dele Com o Netanyahu Estava impossível Viver na França O chanceler francês Diplomata francês Disse assim No Brasil No Brasil Em 2017 63 mil pessoas Foram assassinadas Na França Foram 825 Encerrou o assunto Encerrou o assunto Porque Não tem como Você É mais uma Hoje eu falei No Bom Dia 247 Que assim O Bolsonaro Ele é A pessoa Talvez a pessoa Mais desinformada Do planeta Terra É a pessoa Que mais desconhece Tudo Tudo que tiver No horizonte Do planeta Terra O que é o talento Chamei atenção Porque não é fácil Você Você desconhecer Tanto Né As pessoas sabem Pelo menos alguma coisa Sabe salgar Um churrasco Sabe Enfim Sabe lavar uma louça Lavar uma roupa Será que ele sabe Mesmo lavar aquela roupa Que ele tirou foto Não sei Tem que Né Vão fazer perícia Na roupa Pra ver se ela foi bem lavada Porque A julgar Por tudo que ele Representa e faz É Aquela roupa Deve ter ficado imunda Verdade é essa Né O cara foi Desligado Do 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 exército Com 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 problemas Mentais Né Sem condição De De seguir uma carreira No exército Você tem aí Toda essa Toda Toda carreira dele Como deputado federal Trinta anos Basicamente Acho que são trinta anos Como deputado federal Sem aprovar nenhum projeto Em Brasília Uma situação Dramática Dramática Um sujeito que foge Do debate Né Um sujeito que é tosco Que é Que tem orgulho Da sua tosquice E tudo mais Quer dizer Tudo isso É muito grotesco Muito estranho É E Veja Nós estamos diante Dessa Desse impasse Dessa situação Que tem a ver Com Com a política E tem a ver Quer dizer O Netanyahu O Netanyahu Não está nem sabendo Onde ele está pisando Ele simplesmente Viu uma brecha Viu uma brecha É Porque o Netanyahu Está em maus lençóis Em Israel Também Porque a nossa imprensa Não Não noticia Absolutamente nada A respeito disso Mas o Netanyahu Não está bem em Israel A popularidade dele É baixa Ele Dissolveu Né Não ele Governo Israelense Dissolveu O parlamento Para Para Produzir Novas eleições Agora No começo De 2019 Né Você vê que Esses regimes Que são Meio parlamentaristas Como Israel Como a maioria Dos regimes europeus Dos governos europeus Você Se você tem Um problema político Se você tem Uma crise Uma coisa que Não tem desenlace A solução É rápida Dissolve o parlamento E você Convoca novas eleições E elege um novo governo Que pode ser o mesmo Que pode ser o mesmo Premier Que é isso que o Netanyahu Está esperando Mas pode ser que não dê certo Pode ser que daqui a pouco Daqui a alguns meses O Netanyahu Não seja mais O Premier Israelense Então são muitas nuances Muitas Muitas delicadezas Vamos dizer assim Sutilezas Na cena geopolítica internacional Que fazem Com que o Netanyahu Aproveite Nesse momento A própria Desinformação Talvez também Do povo israelense A respeito do Brasil Porque Em geral Em geral No mundo todo As pessoas Amam o Brasil Inclusive Depois Da passagem Do Lula E da Dilma Pela presidência Da república Pelo governo brasileiro O mundo amava O Brasil Quem diz isso? Bom Isso é percepção Se você viaja Por aí Se você viaja Para o exterior Você percebe Como as pessoas Gostam do Brasil Não hoje Hoje já mudou Mas Ainda existe Um Resquício Desse amor Pelo Brasil Por tudo que o Brasil Representa Música Cultura O próprio Lula O Lula chegou a ser Num dado momento Na África Por exemplo Mais popular Que o Pelé O Pelé era muito popular Na África Por ser negro E tudo mais Mas o Pelé Na sua intimidade Na sua intimidade política Vocês sabem o que ele é Mas de qualquer maneira Ele foi popular Na África Fazia amistose Da seleção Inclusive Com a chancela Do nosso regime Da ditadura militar Mas de qualquer maneira Ele causava Um frissom Entre a população Negra africana Que gostava De ver um cara Negro Com tanto destaque Sendo o melhor jogador Da história O atleta do século E tudo mais Mas o Lula Ele é muito popular Na África O Lula É um político Extremamente popular No mundo inteiro E muito popular Na África A gente também Desconhece um pouco Isso em função Do serviço Porco Da nossa imprensa No que diz respeito A cobertura internacional Nacional também Mas internacional É um pouco pior Segundo o nosso querido Glorioso colega Inclusive da TV 247 Que é o Pepe Escobar Que sempre está dando Depoimentos E conversando Com o Leonardo Na entrevista Da sua casa Na França E tudo mais Então Nós temos Uma situação Com o Bolsonaro E Benjamin Netanyahu Um precisando Do outro O Netanyahu Está apostando Nessa imagem positiva Que o Brasil Tinha até um tempo Atrás E continua tendo Porque As pessoas Não dá tempo Das pessoas Se interarem Sobre o que está acontecendo No Brasil O Bolsonaro É um fenômeno novo As pessoas Já vão sabendo Assim Assim Aqui Só que Evidentemente Não é algo Que já é De domínio público Por exemplo Na cena internacional Da notícia Então O Netanyahu Está aproveitando isso O Brasil Imagina Imagina ele poder vender Uma Uma tecnologia De dessalinização Para o Brasil Quer dizer O cara Lembra aquela piada Eu me lembro De um desenho Um desenho Acho que Não sei se do Pica-pau Da Pantera Cor-de-Rosa Vocês assistiram Pica-pau? Pica-pau é bom Pica-pau é muito bom Pantera Cor-de-Rosa Também Genial Eu tenho a coleção toda Baixei tudo E de vez em quando Quando eu estou deprimido Eu assisto E saro na hora Melhor que Prozac Rivotril Mas Acho que tinha um desenho Da Pantera Cor-de-Rosa Que o inspetor Aquele baixinho Ele recebe Um desafio Emprego Está pintando parede Me ouvindo Bartalves Está divertido Live no cão Então pinta a parede Deixa bonito Tiago Neves Só basta ser popular Para ser presidente Que pergunta é essa Tiago Neves? Não sei Não sei o que você está querendo saber Carolina Albuquerque Albuquerque Cheguei a tempo Isabel Macedo Tânia Nadaes Melhor presidente Da minha existência Lula Evidentemente É o Lula Bom No desenho O inspetor Que no cinema É vivido pelo Peter Sellers O inspetor Closot Genial Ele Vai vender Ventilador No Polo Norte Vai vender Ventilador No Polo Norte E aí Chega lá Não consegue vender Nenhum ventilador Aí ele vende Vende para um urso Lá o ventilador Aí o urso Pega o ventilador Assim Taca no chão Abra um buraco Ele começa a pescar E ele fica feliz E compra o ventilador Imagina você vender Ventilador No Polo Norte É a mesma coisa Que o Netanyahu Está fazendo Com a A tecnologia Da dessalinização Para vender Para o Brasil O país Com a maior Reserva de água Doce Do planeta Terra Né Que sa da galáxia Né Porque se é do planeta Terra Se não tiver água Lá por ali Né E tal Vai ser da galáxia É O cara vai me querer vender Uma técnica De dessalinização Então Isso Isso demonstra Desculpa a minha descontração Mas é irresistível Né Isso demonstra A A incapacidade Severa Do Jair Bolsonaro Como Alguém Que Que vá produzir Alguma coisa Quer dizer Um desastre Generalizado Cognitivo A gente já sabia Disso Mas A medida que as coisas Vão avançando Porque quando você Ganha uma eleição Tá Quando ganha uma eleição Um país complexo Brasil Né O Netanyahu Falou né Quinto país Mais populoso Do mundo Netanyahu Um dos maiores Países do mundo Ele tá todo Cheio de dengo Pro Bolsonaro O Netanyahu Ele tá querendo Ele tá querendo Alguma coisa Né O que será que ele tá aqui Tá querendo vender A dessalinização Pro Bolsonaro E muito mais E muito mais Né E deixar o brasileiro Ferrado Porque o brasileiro Vai perder As suas exportações Pro mundo árabe Que não Que 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 tem Acordos Um país Israel que é um país alinhado com a civilização, ao passo que você tem também um Brasil alinhado com a civilização. Os dois representantes são os representantes do ódio, do horror e do terror, Netanyahu e Bolsonaro. Então, veja, é uma absurdidade a falta de capacidade intelectual do Bolsonaro. Nós já sabíamos disso, mas como eu ia dizendo pra vocês, depois que você ganha uma eleição, os temas vão se multiplicando exponencialmente. E você é instado a opinar e a falar e a produzir, nem que seja factóide, como é o caso do Bolsonaro, a produzir. Nem factóide ele consegue produzir. Esse é o drama. Quer dizer, ele tenta imitar, como ele não tem personalidade, ele tenta imitar o Lula, tirando aquelas fotos lá toscas que ele tira. Ele tenta imitar o Collor, dizendo que vai acabar com a corrupção, que não sei o que, que vai acabar com tudo. Aquela história bem do Collor, o meu Fernando Collor de Mello. E ele tenta imitar o César Maia, que durante um tempo, como governador do Rio de Janeiro, governou através de factóides. Ele lançava factóides, ele usava, no momento ainda que a internet não estava nem tão assim aparecendo tanto. Foi até curioso, foi até interessante. O César Maia é inteligente, né? Completamente oposto do Bolsonaro. Então, ele conseguia criar factóides. Pra mobilizar noticiário e, eventualmente, tirar dividendos políticos e avançar no espaço político, num governo como um estado complexo e rico, como o Rio de Janeiro também. Mas o Bolsonaro é muito fraco, nem pra produzir factóides ele consegue, cara. Então, assim, é triste e, ao mesmo tempo, o Leonardo Sakamoto disse ontem que, quando ele viu a entrevista do Queiroz, no SBT, com a Daniela Bergamasco, ele teve um misto de, enfim, de horror e júbilo. Então, eu gosto dessa palavra júbilo, né? Também a gente fica em júbilo quando vê o Bolsonaro, porque é o espetáculo finalizado, acabado, da burrice humana mais esplendorosa. É uma coisa, assim, sem precedente na história, não só da política, tá? Desculpa, mas é em função, justamente, desse mico. Quer dizer, o cara fala de dessalinização. A gente até escuta, mas depois a gente vai se dar conta de que, meu Deus do céu, o cara não consultou ninguém pra falar isso. Não pediu ajuda de ninguém pra, enfim, pra produzir lá o factóide que ele quer produzir. Bom, vamos voltar? Deixa eu colocar mais um pouquinho de música aqui pra gente fazer uma transição da live, tá? Então, vamos lá. Tudo bem? Vamos? Vamos lá. Também tô tomando um chazinho. Solo do Itamarassi. Vai lá, Itamar. Continua lá. Continua tocando aqui pra gente. Bom, vamos avançar um pouquinho no Netanyahu, no Bolsonaro. Então, o Netanyahu tá precisando do Bolsonaro, porque você tem uma conjuntura internacional que precisa de símbolos. Símbolos, né? Ele precisa de símbolo pra se manter, pra poder barganhar no próprio parlamento israelense, pra ele poder se sustentar, pra ele poder sobreviver. Ao passo em que o próprio Bolsonaro também precisa do Netanyahu, porque o Bolsonaro é um pouco párea internacional. Ninguém dá atenção pra ele, a não ser esses caras aí, por exemplo, o presidente da Hungria, que vai vir aí na posse, da Polônia, daqui a pouco o cara das Filipinas. Se o Hitler tivesse vivo, ele viria pra posse do Bolsonaro. Se o Mussolini tivesse vivo, viria pra posse do Bolsonaro. Se o Ustra tivesse vivo, ele desfilaria em carro aberto com o Bolsonaro. Esse, né, torturador assassino, esse o Bolsonaro ia colocar do lado, né, do Royce Royce da presidência da república, se é que ele vai desfilar de Royce Royce. Vire aí pra cá. Parece que a Ku Klux Klan ainda existe, né? Inclusive ela deu apoio ao Bolsonaro, né? Vocês se lembram disso? Durante a eleição? Ku Klux Klan. Acho que Bolsonaro... Não é difícil da Ku Klux Klan... O nome do inferno, né? Da onde eles foram tirar essa aberração também, até no nome é uma coisa horrorosa. Vem vir na posse do Bolsonaro, né? A Ku Klux Klan. Já pensou toda bonita lá, com aquelas máscaras, né? Ficou comemorando, né? Com as tochas, né? Com as tochas. Franco, né? Franco, ditador espanhol. Então, assim, se esses caras estiverem no pedaço, eles viriam felizes pra posse do Bolsonaro. Grande fascista, né? Ele nem é mais ou menos... O fascista acho que é pouco pra ele, né? A palavra ainda não apareceu, mas vai aparecer. Veja, então, geopoliticamente, Netanyahu e Bolsonaro um precisam do outro. Bolsonaro precisa dessa chancela. Ele pensa que fica bonito na comunidade, que causa impressão boa porque o Netanyahu, o Premier de Israel, tá perto dele, dizendo que o Brasil é legal e não sei das quantas. Mas é amadorismo puro na veia, né? Amadorismo puro na veia. Vão ver o que que vai... Quais serão os dividendos dessa visita e dessa parceria Israel-Brasil. Como diz esse meu amigo Sérgio Stork, que é um especialista no assunto, o... Israel tá dividido, como o Brasil. Existe uma Israel que é muito mais civilizada, que defende a vida, que defende o respeito ao seu outro, que defende o respeito ao povo árabe, que defende a paz, né? O Netanyahu tá há quase 30 anos na vida política, ele já tinha sido enterrado já um tempo atrás, de repente emergiu de novo, porque o ódio israelense emergiu. E uma coisa importante que o Stork diz, que eu quero dividir com vocês, é o seguinte. O que que une Netanyahu e Bolsonaro para além dessas significações aí geopolíticas? Steve Bannon. Steve Bannon, o assessor do Donald Trump, que criou esse dispositivo de controle das democracias mundo afora e eles estão usando esse dispositivo em Israel para permitir que o Netanyahu prossiga no poder. O dispositivo do WhatsApp, né? O dispositivo das fake news, da desinformação para produzir adesão eleitoral. Então, veja, essa parceria Brasil do mal com Israel do mal, ela tem essa característica. É uma característica desse golpismo internacional a la Steve Bannon. E isso abre um precedente e eu quero ver se os comentaristas europeus estão atentos a isso, porque realmente é uma parceria que assusta, né? Se realmente, se o Netanyahu conseguir se sustentar no governo israelense nos próximos meses em que eles vão ter uma eleição nova lá, né? E o Bolsonaro passar do teste, digamos assim, do primeiro mês, porque eu, sinceramente, o Bolsonaro... Não vai dar. Não vai dar. Desculpa. Desculpa. Eu acho que o Mourão está aí para isso, né? Mourão, realmente, vice-presidente existe para isso, né? Para quando o presidente não tiver condições, ele vai lá e assume. Desculpa, mas é uma situação assim. Por falar em Mourão, vamos fazer, então, mais uma transiçãozinha aqui, que é o seguinte, o Mourão hoje deu uma entrevista para o Jornal Valor. É uma entrevista longa e ele falou de tudo, quer dizer, mais uma vez, o que mais me impressiona e aí eu quero dar o meu parecer de linguista, tá? Para não entrar em mérito de nenhum tema que ele tenha abordado ali. Sabe o que impressiona no Mourão? Sabe o que mais impressiona? Que deixa claro que ele não é um vice-presidente que vai ficar comportadinho no cantinho dele? É o tom dele. É o tom da fala dele. É o eixo temático, ele fala de tudo, não tem medo de falar de nenhum tema. Inclusive, quando ele fala, ele fala do Bolsonaro muito pouco. Quando ele fala do Bolsonaro, ele fala, não, para defender aí as ideias do presidente. Com um distanciamento já demarcado. Isso é ali explicitado na linguagem, no estilo da linguagem que o Mourão usa. Isso não acontecia antes das eleições. Esse Mourão apareceu agora. Então, ele tem muita desenvoltura, né? O Hamilton Mourão, ele deixa claro que ele tem uma concepção de governo. Ele fala por ele mesmo e como se ele falasse pelo próprio governo. Às vezes, ele faz uma retificação dizendo que é a visão do governo. Mas é mais um sintoma de que ele fala por ele, né? Se você analisar discursivamente toda a entrevista que ele deu ao Jornal Valor, você vai chegar a essas conclusões. Então, é aquela história. General, manda e capitão. General, manda e capitão. Bolsonaro, a fragilidade é uma intelectual dele. Ela não dá conta, né? Você não pode ter um laranja na presidência. É difícil. Veja, se você comparar com o Collor. Claro que o Collor era um cara, um preposto, enfim, do sistema e tudo mais. Mas o Collor sabia falar. O Collor fazia discursos. Ele transitava. Ele se colocava. Ele se lançava. Se projetava. Inclusive, era um cara da TV. O Collor era... Ele tinha... Não sei se ele era jornalista, mas ele era um cara da televisão. Então, é diferente. E o próprio Collor foi tomar um impeachment porque ficou isolado. Quer dizer, pro Bolsonaro ficar isolado nessa Brasília que é tão complexa e que tem as suas tradições, né? Não vai custar muito. Você tem no governo já... Você tem ala militar. Você já vai falar do governo Bolsonaro. Você tem que falar assim. É ala militar ou ala civil? Né? Porque os militares entendem o país de um jeito e os civis entendem de outro jeito. Eles estão lá todos juntos. Como é que vai... O que vai acontecer com isso, né? Bom, complicado. Vou avançar mais um pouquinho. Então, tem o Mourão. Essa entrevista do Mourão. Quero só compartilhar com vocês que a situação ali no governo de transição vai começar tumultuado tudo isso. Ainda mais com o calor que o Queiroz está dando aí em todos eles. A coisa vai começar um pouco tumultuada. Até hoje tem uma notícia interessante que é a oficialização do boicote do PT à posse do Bolsonaro. O texto que foi divulgado é muito forte. Eu vou ler um trechinho pra vocês porque vale a pena, né? Que eu acho que ele representa, digamos assim, um sentimento que também é nosso. Né? Também é nosso. É o seguinte, diz ele, né? Um documento que foi assinado pela Glaze Hoffman, né? Participamos das eleições presidenciais no pressuposto de que o resultado das urnas deve ser respeitado. Como sempre fizemos desde 1989. Vencendo ou não. Mantemos o compromisso histórico com o voto popular. Mas isso não nos impede de denunciar que a lisura do processo eleitoral de 2018 foi descaracterizada pelo golpe do impeachment, pela proibição ilegal da candidatura do ex-presidente Lula e pela manipulação criminosa das redes sociais para difundir mentiras contra o candidato Fernando Haddad. Olha que clareza, né? Esse segundo parágrafo aqui do comunicado do PT, assinado pela Glaze Hoffman, como tá tudo ali. Tudo que nós pensamos, tudo que nós aqui desse segmento que estamos aqui na live compartilhando aí as nossas impressões, nossos comentários, eu tô conduzindo aqui, fazendo o trabalho braçal de estivador intelectual pra vocês. Veja, tá tudo ali sintetizado. Quer dizer, o golpe do impeachment, um ataque frontal ao candidato Fernando Haddad, uma proibição do candidato Lula de ser candidato à presidência da República num processo que tava aí licenciado e chancelado pela ONU, pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU. Então o PT, ele faz o seu papel de denunciar, ele tá sendo muito corajoso, porque isso não tem precedente na história brasileira de um partido político boicotar a posse de um presidente. Isso é gravíssimo. Inclusive é tão grave, é grave no sentido de ser denso politicamente. Tá na manchete do Globo nesse momento. Na home do jornal O Globo. Porque é alto, o impacto é muito grande. Porque o PT é o maior partido progressista do Brasil. É o maior partido do Brasil. Mas ele é o maior partido progressista e que tá na função de oposição desse momento no Brasil. Então isso tem consequências, inclusive, geopolíticas internacionais. Ele conduz. Inclusive o PSOL também, o PSOL também, mandou, soltou o comunicado dizendo que não vai na posse do Bolsonaro. A posse do Bolsonaro tá tomada por essas questões de segurança sustensivas, né? Muitos jornalistas reclamando aí da possibilidade, da impossibilidade de levarem seus instrumentos, suas ferramentas, suas câmeras fotográficas, etc. Suas filmadoras. E a gente realmente vai ter um momento tenso, né? A posse do Bolsonaro não vai ser festiva. A posse do Bolsonaro vai ser tal qual eles são. Eles são adeptos de uma linguagem violenta, de uma gesticulação violenta, de uma política violenta, de uma campanha violenta. Então, o que vai ser o governo e, respectivamente, a posse de um governo desse? Evidentemente, eu não tô prevendo... Eu tô prevendo que nós vamos ter problemas. Nós vamos ter problemas. Problemas do... É tanta ostensividade, segurança, que eu temo por factóides, né? Eu temo por factóides. Dentro do próprio bolsonarismo, de forjar, de encenar algum tipo de coisa. Não estou otimista com relação à cerimônia de posse do Jair Bolsonaro. Acho bom que toda a esquerda realmente não esteja lá, né? Pra se garantir, pra garantir a sua segurança. Tá? Não sei como é que estão os outros partidos, mas o que eu posso dizer é que eu vi que o PT e o PSOL não irão à cerimônia de posse do Jair Bolsonaro. Vamos fazer só mais uma pequena notícia antes de eu tocar a música pra vocês. Sol também não vai. O Temer, melancolicamente, saindo do governo com rejeição recorde, né? 62%, 62 isso, ele tava com 73 e na greve dos caminhoneiros chegou a 82% de rejeição. Governo Temer sai como um dos governos mais odiados da história brasileira ou mais odiado da história brasileira é o resultado do golpe que ele promoveu contra a democracia, contra uma presidenta legítima, honesta, eleita, que deveria estar até agora pra, inclusive, passar a faixa para o presidente Lula que certamente ganharia essa eleição no primeiro turno como todas as pesquisas estavam garantindo. Eu acho que nós teremos em Curitiba uma cerimônia simbólica de passagem de faixa da Dilma para o Lula. Ainda não tá confirmado isso, mas eu entendo que é uma oportunidade imperdível de o PT e de a esquerda e dos segmentos progressistas brasileiros marcarem marcar em posição de realmente não arredar a pé e não desistir nunca da própria disputa narrativa e disputa de sentidos políticos, né? Nós estamos fortes, vamos ficar mais fortes à medida que esse governo começar o seu papel, se tornar o sistema oficialmente, porque eles já são do sistema, mas eles vão se tornar sistema oficialmente e começarem a sentir o calor que é governar um país complexo como o Brasil com todas as suas peculiaridades, inclusive de um governo que tem, digamos, uma adesão da imprensa preliminar, mas que não vai ter vida fácil. Não pensemos que a Folha, o Globo e o Estadão vão, o Estadão alivia, porque o Estadão realmente acabou, ali acabou completamente o jornalismo crítico investigativo, né? Mas a Folha e o Globo, eles têm interesses, né? Eles têm interesses e o Bolsonaro dá uma banana pra eles. Então nós vamos ter um embate forte entre a imprensa tradicional e esse governo Bolsonaro, aliás, como está havendo nos Estados Unidos. Só que, eu costumo dizer o seguinte, a imprensa americana não tem nada a ver com a imprensa brasileira. A imprensa americana não é secular, não é familiar, embora ela tenha seus proprietários famílios, mas ela é muito maior, ela é muito mais, nesse sentido, muito mais democrática que a brasileira. Então um embate aqui no Brasil com um governante fundamentalista de extrema direita, ultradireitista, contra uma imprensa secular, patrimonialista, escravocrata, vai ser um embate, vai ser um pega pra capar. Vai ser uma coisa muito violenta. Vamos aguardar porque esse tema do Queiroz é o tema que introduz, digamos assim, para 2019 esse embate que vai ser Globo e Bolsonaro. Nós vamos assistir a isso. Quem será que vai levar melhor, né? Em geral, quem contraria Globo de maneira frontal nessa, nesse tom e nesse volume, não tem futuro no Brasil. Veja que a situação é tão complexa que todos nós do segmento progressista queríamos ver a Globo derrotada. Eu quero ver a Globo derrotada. Só que a conjuntura mudou. A Globo vai disputar com Bolsonaro. Espaço político de poder e financeiro. o que que é pior? Bom, não estou dizendo o que que é pior. É aquela história assim, na guerra da Globo contra Bolsonaro eu fico com a guerra. Eu fico com a guerra. Porque, enfim, veja, isso está até escrito por linhas tortas. O Bolsonaro é a linha torta, distorcida, retorcida, né? Veja, está escrito por linhas tortas. Por quê? Porque para a Globo realmente sofrer um pouco, ela vai ter que disputar com alguém tão mau caráter quanto ela, que é o Bolsonaro. Então nós vamos ver realmente uma luta fratricida. Fratricida não, porque eles não são irmãos, né? Mas vai ser uma luta muito intensa. Está anunciado isso. Acho que não vai ter recuo de nenhum lado, porque o Bolsonaro realmente não gosta. Inclusive, ele é muito limitado, mas ele quer se amparar no Twitter e no Facebook e nas suas lives e fim de papo. Ele não vai querer costurar uma trégua, digamos assim, com a imprensa. Agora, tem uma notícia muito importante que fecha esse raciocínio final dessa live, que é a demissão do Alexandre Garcia da Globo. O Alexandre Garcia acabou de pedir demissão da Rede Globo de televisão depois de 30 anos. Vocês sabem quem é o Alexandre Garcia. Inclusive, apresentava o Jornal Nacional em vários momentos. Ele é um jornalista, foi porta-voz do João Figueiredo, o último ditador assassino militar do Brasil. É um lambibotas, é um cara que já manifestou várias vezes ser a favor do governo Bolsonaro e os funcionários da Globo são proibidos de manifestarem opiniões políticas. Então, escrevam, o Alexandre Garcia certamente vai para o SECOM, vai para a SECOM. Ele vai para a Secretaria de Comunicação do Governo, talvez para também poder fazer uma ponte de trégua entre Bolsonaro e Globo. É uma coisa que está no horizonte aí, não sei como é que vai se dar, mas vamos para a música. Vamos para a música. Vamos falar de amor. Vocês estão aí? Vamos falar de amor porque o nosso adversário político detesta amor, né? Eles detestam o amor. Então, como eles detestam e têm medo do amor, a gente canta o amor, né? A gente canta o amor e aí eles é que se danem com o ódio que eles têm dentro deles. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, senão não vou conseguir cantar a música para vocês. Vamos lá? Vem mais pertinho, mais pertinho para ficar mais romântico. Vai ficar mais romântico. se já perdemos a noção da hora, se juntos já jogamos tudo fora, me conta agora como é de partir. se eu te conhecer dei pra sonhar fiz tantos desvarios rompi com o mundo queimei meus navios me diz pra onde é que ainda posso ir se nós nas travessuras das noites eternas já confundimos tanto as nossas pernas diz com que pernas eu devo seguir se tornaste a nossa sorte pelo chão se na bagunça do teu coração meu sangue errou de veia e se perdeu como se na desordem do armário embutido meu paletó enlaça teu vestido e meu sapato ainda pisa ter como se nos amarramos feito dois pagãos teus seios ainda estão nas minhas mãos me explica com que cara eu vou sair não acho que estás te fazendo de tonta te dei meus olhos pra tomar esconta agora conta com medo de partir Eu te amo Chico Buarque de Holanda 1980 um beijo pra vocês muito obrigado pela presença na live do Conde a gente se encontra amanhã mais uma vez aqui nesse mesmo horário pra comentar de política de cultura de conjuntura brasileira da política brasileira pra gente continuar resistindo fortemente a esse momento histórico que nós estamos sendo chamados realmente para resistir e ir pra cima do golpe desse golpe que se prolonga e que agora tem uma nova uma nova face mas que nós estamos aqui com a nossa face de sempre de resistência e de muita perseverança um beijo pra vocês e até a próxima